Música Um resgate à verdadeira infância, assim está sendo o dia dos pais aqui do Colégio Milênio Construtivo. Celular hoje não tem vez não, viu? Música Música Olha o Rafael e o Gilson resgatando o tempo de infância deles. Está voltando a ser criança, pai? Sim, difícil, mas estou. Fez muita pipa na infância? Um pouco, fiz umas 20 pipas aí, vai. Lembrava como fazia? Lembrava, lembrava. Lembrava sim. E aí, pai, o que está achando desse resgate da sua infância com o seu filho hoje? Ah, um momento maravilhoso, né? Aqui a gente volta a ser criança mesmo, novamente. E tenta passar um pouquinho para eles do que era a nossa felicidade naquela época, né? Sim. Então, um momento muito maravilhoso que a gente se divertia muito. Bom, a pergunta que não quer calar com esses dois pais aqui. Cadê o celular? Está no bolso. Ah, que bom. Está no bolso aí, ó. Está vendo? Bernadette, que ideia boa do colégio. É muito prazer, essa interatividade esse ano com os pais. Eu estou vendo o olhinho dos pais brilhando mais até do que das crianças, né? Agradou em cheio. Verdade. Nós pensamos nesse projeto para propiciar para os pais esse momento. Quando que eles vão pintar uma camiseta com o filho? Pois é, e fazer uma pipa de novo. Não faz, não faz. Então, nós tivemos essa ideia e eu acho que deu muito certo, porque os pais estão, assim, muito felizes, tanto na oficina de pipa como aqui na de pintura. Você sabia que para muitos deles eu perguntei, cadê o celular? Tudo guardado no bolso. O Colégio Construtivo fez um milagre hoje, né? Conseguiu que o pai guardasse o celular no bolso. Fez. Inclusive, assim, a interação de pai e filho está demais. Verdade. Eles são juntinhos pintando ali a camiseta. Está um barato. Esse é o cara responsável que está trazendo tudo isso hoje, essa oficina de pipas, o Marcos, que você é de São Paulo, né? São Paulo. Eu estou vendo aqui, ó, na parede, diversas pipas e de diversos lugares do mundo. É verdade. Que bacana isso, né? De onde começou essa paixão pelas pipas? Aos meus seis anos de idade, né? Quando eu comecei a avistar essas pipas no céu, assim, aí foi onde que chamou a atenção, né? Então, desde os meus seis anos de idade, hoje eu tenho 42, eu faço pipa. Vamos citar algumas pipas de alguns países que você já passou? Chile, né? Aí tem a França, ali na parede, e a gente tem pipas da Malásia, do Chile, da Coreia, do Japão, da Colômbia, né? Que foi tudo que eu consegui através de participar de um festival na França, em Dieppe. Os amigos Edson e Jerry, que são pais também, participaram ali da oficina de camiseta. Como tá sendo esse dia com os seus filhos aqui? Ah, pra gente é bom, né? Tá passando o dia com eles, se divertindo, tirar a folga nossa, né? Sair da rotina pra mim que tá aqui com eles aqui. E o que é mais principal? Guardar o celular, né? Esquece o celular hoje, pai? Sem celular, isso mesmo. Sem internet hoje. E pra você, pai, como tá sendo esse dia dos pais? Ah, sensacional, né? Passar o dia inteiro, a manhã inteira com essas coisinhas aqui, ó, brigando, brincando, se divertindo, fazendo arte, interagindo com a gente, é bom demais, bom demais. A pintura é poesia sem palavras, verdade ou mentira? Com certeza. A pintura é o jeito que a gente se expressa, né? As nossas emoções, os nossos sentidos, é através da arte, né? Pois é, do outro lado, os pais interagindo com as pipas e aqui, essa coisa bacana de pintar a camiseta. E quando eu vi ali, na parte da manhã, algumas já estendidas ali no varal pra secar, parece que foram feitas, né? Assim, uma fabricação mesmo, uma confecção, porque bem pintadas, bonitas, eu acho que o pai vai levar essa camiseta pro resto da vida. Com certeza, esse momento de estar com o filho no nosso colégio, tirar um minuto, né, do seu dia, e caprichar, né? Caprichar! Não, nós temos aqui revelações, Van Gogh, os Picassos, os pais arrasaram, as crianças pintaram, estilizaram, desenharam, escreveram, e vão levar uma lembrança pro resto da vida, que são essas nossas camisetas, né? Professora Cris, eu já disse hoje que eu te amo? Oh! Faz tempo que eu tô pra falar isso pra ela, porque eu adoro ela. Aliás, eu adoro todas as professoras aqui do Construtivo. Ai, que bom! Todas mesmo. A gente é, nós somos suas fãs. Me fala uma coisa, que ideia boa do Construtivo trazer essa interatividade com os pais. A gente vê que apresentações, tudo que envolve colégio, os olhos das crianças brilham, mas hoje os olhos dos pais estão brilhando, eles voltaram à infância. Muito gostoso, muito gostoso ver essa interatividade. A gente sabe que a vida é corrida, que o pai trabalha, às vezes chega à tarde em casa, o filho já tá dormindo, a saia e o filho ainda não acordou. E é assim, e esse momento de estar pertinho, a importância de construir alguma coisa junto, é demais, né? Eles amam fazer isso, não é porque eles não gostam, é porque não tem tempo. Então, assim, talvez um chamado do colégio, né? Aí não tem como recusar. E a gente viu que foi uma coisa que eles curtiram muito fazer. E de onde teve essa ideia de trazer esse cara que é experto em pipas, viajou o mundo todo? Essas pipas aí, tem do mundo todo. História pra contar, né? Bom, a nossa diretora pedagógica, ela disse que em um outro momento da vida, ela participou de uma oficina de pipas com o marido e que ele gostou muito. Então a ideia, acho que partiu dela. E as camisetas da coordenadora. E aí vamos, vamos fazer as duas coisas, porque enquanto um faz outro, faz outra. Pra ter esse movimento dentro da escola, trazer pra dentro da escola, pertinho da gente, porque a gente também, pra conhecer esses pais, né? Foi isso, deu isso. Perfeito, acertaram. Brincadeira, não tô pintando não. É ele que tá pintando aqui, o Alexandre, com o seu filho. Tá gostando dessa interatividade do Dia dos Pais? Não, é legal, bacana, a gente tá se divertindo, né? Fazendo um negócio diferente. É bacana, né? Gostoso. E ele, tá gostando? Quero perguntar, tá gostando de tá pintando? Já fez a pipa do outro lado ou ainda não? Vai pra lá daqui a pouco, né? Tá gostando de pintar com o paizão? Tô. Legal, né? E eu aqui, ó, fazendo o que tava pintando, mas deu vontade de pintar também. Ideia boa, né, pai? Sim, muito gostoso. Ó, o Flávio, pai da Júlia, também tá aqui pintando. Ficou bonita a camiseta, hein, pai? Mais arte dela do que a minha. Tá gostando dessa interatividade do Dia dos Pais? Ah, é sempre bom, né? É sempre bom estar com o filho, participando. Eu acho que é muito importante esse lado humano, vai. Que é coisa que o pessoal esquece bastante hoje em dia. Olha, eu não canso de falar, Regina, eu já falei isso pra Bernadette, falei pra Cris, falei pra Sheila, que vocês acertaram em cheio nessa interatividade, descendo com os pais. Estão de parabéns, viu? Obrigada, Anderson. De fato, a proposta foi inovação mesmo, né? Homenagear os pais, proporcionando a eles momentos de, junto com os filhos, porque eles já têm uma vida tão corrida, na verdade, todos nós temos, né? E sabemos que é difícil, né, eles conseguirem esses momentos, né? E construírem, fazerem algo junto com os seus filhos. Então, propusemos, né, uma oficina de pipa, né, e também a pintura de uma camiseta. Pois é, eu acho que a compensação pra vocês, educadores, é essa cara deles, né, de pai e filho, felizes. Estão todos felizes hoje, né? Olha a felicidade. Essa é a maior satisfação, né? Olhar nas crianças, né, dos nossos alunos, o brilho nos olhos, né? Olhar o brilho nos olhos dos nossos pais, né? Perceber que eles compraram essa ideia, né? Que eles estão vivendo esse momento, né? O colégio está feliz, né? E agradecemos a participação de todos os nossos pais. E agradecemos a participação de todos os nossos pais.